Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e espero que todos vocês estejam bem também. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Carla, se você não me conhece, que é aqui de paraquedas e por causa desse título. Seja bem-vindo ao nosso cantinho aqui, nossa família caixando com a Carla. Se ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço já, desde agora, para que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso cantinho e envia esse vídeo para mais pessoas. Assim como os outros também, que eu vou deixar linkado aqui no primeiro comentário. O primeiro recebido do ano de 2024. Estava aguardando muito, gente, essa caixa. E finalmente ela chegou aqui, em minhas mãos, né? E é o que? A caixa da Lola. Um recebido aí da Lola, ó. Quero agradecer muito a Lola, né? Utilizo bastante coisas da Lola, tem bastante produtos da Lola aqui no nosso canal. Eles enviaram essa caixa para mim, eles entraram em contato o ano passado comigo, né? E hoje, finalmente, está aqui em minhas mãos. Bom, antes mesmo de estar abrindo, que está aqui lacradinha, antes mesmo de estar abrindo com vocês, vou pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, ativando o sininho de notificações, tá bom? E deixando o seu like, que é muito importante aqui para o crescimento de nossa família. Gente, hoje eu vim de coque mesmo. Desde que eu cheguei da rua, estou aqui, gente. Então, vamos lá. Eu, assim como vocês, estou muito curiosa para saber o que tem dentro dessa caixa. Gente, eu não sei o que tem. Está lacradinha, né? Como eu já disse, obrigado aí à Lola, que me viu essa caixa. Foi muito bem recebido. Estou super feliz com o recebido. E espero que vocês também fiquem felizes por mim, tá? Então, vamos abrir. Eu vou estar abrindo ela aqui. Olha, gente, deixa eu mostrar para vocês. Ó, veio assim. Toda vez que eu vejo, gente, recebido isso aqui, ó, eu penso salgadinho. Sério, sabe aqueles salgadinhos que a gente come, né? Aí, gente, ó, veio aqui este folheto, né? É Plot Twist para memorização incrível das curvaturas. Então, minha gente, essa linha, né? Essa linha da Lola, ela contém seis produtos. É a Plot Twist. Ela é uma coleção para cachos, crespos, tranças, twist e dread looks, né? E muito mais. Então, Lola From Rio apresenta Plot Twist. Espero que eu esteja falando certo aí, gente. Então, se você tem aí o cabelo crespo, cacheado, os adretes, twist e trança, está no vídeo certo. Então, é uma linha maravilhosa e bora aqui que eu vou apresentar para vocês os produtos, né? O recebidão aí que a Lola me enviou. A embalagem é essa daqui. E é um creme modelador. Cachos e crespos com baixa porosidade, né? É uma fixação e modelagem alta. Aí, está aqui no nível, né? Tem o nível direitinho alto. Depois eu vou especificar tudinho para vocês, tá, gente? O cheirinho, como que é. Vou estar mostrando tudinho para vocês. Veio também o gel, gente. Eles adivinharam que eu amo gel, né? Eu sou a doida do gel. Veio um gel modelador para cachos, crespos, tranças e twist. Então, gente, ó, de alta também, ó, né? Modelagem. As embalagens vêm com 480 gramas. Vou abrir, não. Vou deixar para vocês ficarem curiosos, tá? Quem quiser já resenha, já deixa aí lá embaixo qual produto. O creme modelador primeiro ou o gel modelador. E veio também a manteiga modeladora. Gente, felicidade, ó. Só felicidade aí com a Lola. Tudo que eu gosto, gente. Manteiga. Eu amo manteiga no meu cabelo. E também de alta modelagem, olha. Vou deixar bem perto para vocês estarem vendo. Com certeza, né, gente? A resenha vai com todo o carinho, todo o amor. Feito como tudo aqui em nosso cantinho, né? E eu vou utilizar, com certeza, porque eu amo essa marca. Não é porque, né, gente? Vocês sabem, não é por causa dos recebidos. Eu amo essa marca. E outra coisa, gente. Veio gelatina, não. Veio gel, veio o creme modelador. Então, é tudo para mim, né? E também veio um elixir revitalizador, gente. E também, gente, veio um elixir revitalizador. Depois eu vou me especializar mais, né? Vou ler direitinho, tudo certinho aqui para passar para vocês, ó. É um sprayzinho. Vou utilizar também, é uma revitalização, né? Instantânea do couro cabeludo. Então, ela pensa em tudo, né, minha gente? E veio também, gente, uma guava mousse, né? Veio um mousse aí, modelador e texturizador. Ó. É um mousse. Gente, já vão escrevendo aí nos comentários qual produto que vocês querem. A resenha primeiro, hein? Eu já tenho aqui na minha cabeça o que eu vou utilizar primeiro. Ah, esse elixir aqui, ó. Olha, gente, aqui, esse daqui veio essa tampinha. Agora, eu não sei se é desse, se é desse. Acho que é desse, ó. É desse aqui, ó. Olha, a embalagem é maravilhosa, né? Gente, e por último e não menos importante, veio essa guava Uol. Proporciona brilho e proteção térmica contém nele. Ele é um óleo, né? É óleo mesmo, porque é óleo, né? É um óleo finalizador. Olha, gente, que maravilha, né? Esse aqui vem com sprayzinho. sprayzinho. Ai, que cheirinho gostoso, gente. E assim, ó. Então, veio um, dois, três, quatro, cinco, seis produtinhos da linha. Então, vocês viram que ela pensou, né, gente? Em tudo com carinho pra mandar essa caixona aqui pra mim, com uma caixona bem grande da Lula. E com produtos que simplesmente eu irei, simplesmente, amar. E irei fazer a resenha com todo carinho e amor, né? Assim como eu faço com os outros produtinhos também que eu compro. Só que esse aqui foi um recebido mesmo. O primeiro recebido de muitos que virão aí esse ano. E vou estar fazendo aí a resenha deles pra vocês, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Foi bem simples. Um recebido aí da Lula. Um recebidão, né? Mais uma vez, agradeço a marca. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E assim que vocês me responderem aí, eu já vou começar a soltar os vídeos gravados com as resenhas. Tá bom? No ar. E esses foram recebidos mais uma vez da Lula. Vou ficando por aqui. Eu deixando beijos no coração de vocês. Muito feliz pelo recebido, gente. Espero que vocês também tenham ficado felizes por mim. Ó. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.